Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo específico só de uma marca que eu adoro, que é a Max Love. Vocês sabem que é uma marca muito acessível, de ótima qualidade, e o melhor é que todos esses produtos você encontra lá na Mauro Bijoterias. Eu tenho um cupom de desconto, vai aparecer aqui, ó, INGREDIBABI. Você já ganha 5%, gente. Vale muito a pena que você já economiza no frete, né? E, gente, a Max Love é uma marca que eu gosto tanto. Ela me acompanha desde o início, porque eu comecei, né, aqui no Instagram e no YouTube, e eu vejo a evolução dela, dos cuidados, muita novidade pra pele. Então, assim, não tem como eu não indicar pra vocês. Então, ó, tá recheado esse vídeo, só com os meus favoritos pra vocês arrasarem nas compras. Vem comigo! Ó, e pra começar, eu já vou mostrar dois produtos. Olha só, esse aqui só tem um tiquinho. Eu amo isso aqui, eu amo demais. Esse aqui, ó, é um antipoluição, sérum facial, extrato de chá branco de hibismo. Hibisco, hibismo, hibisco. Ó, ele é assim, a embalagem dele é maravilhosa. Ele é laranjinha, tá vendo? Muito gostoso, a pele fica maravilhosa. Ele é antipoluição. Então, você pode passar antes da maquiagem. Eu passo de dia, eu passo de noite. Eu adoro esse produto, tá? Eu passo esse, ou então eu tô usando muito esse aqui também, que é o Detox, que é da mesma linha, tá? Antipoluição que ele tem. Olha, é um sérum facial com água de coco, extrato de chá verde, gengibre e algas marinhas, tá? Todos são dermatologicamente testados e eles custam menos de 10 reais aqui no site da Mauro. Na própria 25 de março, gente, se você vai, você encontra mais caro. Então, o melhor lugar é realmente o da Mauro. Olha só, já tá na metade e eu simplesmente amo esses produtos. Então, eu passo esses dois produtos na pele, deixo absorver bem e aí depois eu venho com a vitamina C. A minha vitamina C também tá acabando. Essa aqui, ó, é um primer vitamina C. Ele tem, ó, nanovitamina C, depantenol, ácido alurônico e vitamina E. Olha, é laranjinha assim. Ele é tão levinho, nossa, eu gosto do cheiro dele, tá? Então, eu passo esse e logo em seguida eu venho ou com o primer ou com o hidratante. Eu vou mostrar esse aqui, ó, eu gosto muito desse. Só que o único ponto negativo é que quando você tira da embalagem, você perde as informações desse produto, tá? Ele também é super em conta e eu sei que o rosinha aqui, ele é de arroz. Então, ele é um hidratante de arroz. Ele vem com esse lacrezinho, que eu acho que é legal pra você não colocar a mão direto, ó. E você tira. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar. Ele é bem branquinho, vem com uma espátula. Ai, não vou conseguir tirar agora, gente. E você... Essas unhas são lindas, mas elas são terríveis. E ele é bem clarinho e você pode passar também tanto de dia quanto de noite. Ele é um hidratante facial pra você dar aquele cuidado com a pele. Então, vale muito a pena você testar. Tem vários outros da linha, mas esse realmente é o que eu mais gosto, tá? Aí, a Zy tá tirando pra mim, eu vou mostrar pra vocês, ó. E com a unha é meio complicado. E eu também gosto de hidratantes, né? Tanto diurno quanto noturno, ó. Ele é bem clarinho e eu já usei bastante. Tá vendo? Ele é um rosinha bem claro. E esse é o extrato de arroz. Gente, uma delícia. E legal, ó, que depois você troca a embalagem. Aí, eu deixo secar a pele. Quanto mais produtos você passa pra hidratar, gente, a base fica mais, assim, ó, uniforme na pele. Isso conta muito. Se você só passar a base, fica aquela aspereza, né? E eu, ó, adoro o primer. A Max Love também tem muitos primers. Esse aqui é o Porex Pair Primer Matte, ó, pré-maquiagem. Eu até perdi a tampa dele, gente, de tanto que eu uso ele. Já fica aqui, ele é todo branquinho. E a Max Love tem uma linha completa. Tem um preto, tem pra iluminar o jeito que você quiser. Eu, como eu adoro a pele matte, eu indico esse. Então, são esses produtos que eu uso pré-maquiagem. Agora, eles lançaram um, que eu já tô apaixonada. E eu vou mostrar na embalagem pra vocês, pra vocês saberem, pra comprar. Que esse aqui é um Serum 3 em 1. Gente, isso aqui é vida. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico. Pele hidratada, macia e iluminada. Eu tinha um desse só de rosa mosqueta. Eu já usei três, tá? E eu nem sei onde tá o meu, acho que eu perdi. Esse negócio de levar pra lá, pra cá. E esse aqui, gente, olha isso. Que delícia. Ele é em conta gota, tá? E a pele, gente, fica uma seda. Então, assim, ai, eu já não quero comprar todos os produtos. É muita coisa. Compra esse. O cheiro, ai, gente, é maravilhoso. E ele é super levinho, tá? Então, se você tem a pele mais ressecada, vai ser ótimo. Olha, ai, que delícia. Se você tem a pele oleosa, não tem problema. Ele vai absorver super rápido e vai dar um acabamento. A pele fica mais iluminada, um toque gostoso. Gente, eu sou fã desse produto, tá? De todos, esse é o meu favorito. E é legal, por ele não ser tão caro, você pode ir comprando e vai montando o seu kitzinho, tá? Ai, outro produto que eu acho legal também, que eu amei a embalagem, são esses creminhos faciais. Olha isso. Que fofura! Eu adorei porque ele é rosinha, rosa mosqueta, auxilia na hidratação, combate radicais livres, com óleo de rosa mosqueta e extrato de romã. Esse aqui eu gosto de passar a noite. Ou eu vou intercalando, tá, gente? Mas não tem uma ordem mesmo. Esse aqui é o meu favorito de rosa mosqueta, mas tem vários, ó. Tem o de renovação e esfoliante. Tem esse. Eu vou mostrar todos pra vocês, tá? Tem o de vitamina C e todos eles você encontra na Mauro, que é o mais bacana. Olha que legal. Esse total black também. Esse aqui, ó, ele é pra diminuir a presença de cravos, acne, oleosidade na pele. Então pra quem tem a pele muito oleosa, vale a pena esse aqui, tá? Então tem vários, gente. Tem esse de ouro, ó, que é na nutrição da pele. Efeito do tempo. Olha que legal. Tem o de pepino, que é o calmante, pra rejuvenescer a pele. Uh, que delícia. Eu tô mostrando todos, tá? E aí, um outro que eu adoro, deixa eu colocar aqui. É esse dos pés. Ele é tão bonitinho, gente, ó. Hidratante de rachadura para os pés. Auxilia no tratamento das áreas ressecadas. Eliminando as rachaduras. Manteiga de karité, ureia e vitamina B5. Olha a embaladinha dele. Tá? Já testei também. Ele tem uma absorvição muito rápida. Gente, e esses creminhos, juros, são cerca de 4 a 5 reais. Vale muito a pena. Até pra você dar de presente, fazer um kit agora, né? E esse aqui que eu quero indicar pra vocês, que é o quê, ó? Luva de silicone. Perfeito pras mãos. A gente tá usando tanto, é... Como que fala? Gel, né? É... Ai, esqueci o nome. Walking Gel. E ela é legal, porque ela protege as peles das mãos, agentes ternos, proporciona hidratação, firmeza, suavidade com manteiga de karité, ureia e vitamina B5. Tá? Então, esses são os creminhos que eu também adoro. Tudo você encontra com facilidade, você pode comprar no site, mas qualquer farmácia que você for, você também encontra Max Love, tá certo? Agora, eu vou indicar um outro produto que eu acho que vale a pena vocês testarem também, que é esse Blur, gente. Vocês já ouviram falar nesse Blur? Ele é um CC Blur. Então, o que é Blur em inglês? É pra apagar. Então, pra apagar todas essas... Corrigir todas essas imperfeições no rosto. Mas o que eu achei mais bacana desse produto, que ele tem cor, tá? Então, eu tenho o 1, é o que eu uso. Eu peguei o 2, pra vocês verem na caixinha. E ele é uma textura muito gostosa, ó. Ele tem efeito mate, leve cobertura, cor de uma pele uniforme, hidratada. Tem depantemol, vitamina E, ácido alurônico. Então, ele é perfeito pra você que não quer usar base. Sabe? Você quer deixar uma pele uniforme? Passa esse, vê a cor certinha, tá? Ele tem pouquinha cor mesmo. Tanto que esse aqui tá até fechado. Esse aqui eu recebi da marca, tá? Eu uso o número... Eu uso 1. Esse aqui é o 2. E você passa, fica maravilhoso. Você pode vir já com a base, ou corretivo. Ou, se você não gosta de muita maquiagem, você só usa ele. Você vai sentir sua pele já bem melhor, bem mais hidratada, bem bonita. E sem aquele efeito rebocão, que eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Eu tô de base. Eu não tô com muita base, mas eu gosto desse efeito de pele lisinha. Aí vai de gosto, né? Gente, agora eu vou falar do gloss. Eu até vou gravar de novo, que passou do tempo aqui, ó. Esse aqui é o gloss, vem nessa caixinha. Ele é o Cheek Slips. Ele é um gloss que nutre, hidrata, intensifica o volume dos lábios. Eu já passei ele. Olha que bonito que ele fica. Parece que ele esquenta os lábios, que ele aumenta de verdade, tá? Esse aqui é a cor 200. Mas tem vários. Olha que bonito. Ó. Gloss fica tão chique, né, gente? Quando a gente quer arrasar, a gente usa o gloss. Tá? Então, ó. Ele é assim, transparente. E ele fica bem bacana nos lábios. E esses, gente, são produtos acessíveis, que eu acho muito bacana a gente indicar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam, né? A gente quer comprar produto bom. A gente não quer produto caro e produto de qualidade. E pra encerrar aqui meus favoritos, eu vou mostrar essa máscara de sobrancelha, ó. Que é nessa caixinha. O meu é o mais clarinho de todos, mas eles têm três tons, tá? Olha que bonitinho, gente. Ele é assim. E ó, que bacana. Você vai pentear os seus pelinhos, tá vendo? Então, ele faz com que seus pelinhos fiquem no lugar. Eu gosto de passar o produto em pó, tá? E aí eu venho com ele exatamente como eu tô fazendo aqui, ó. Só pra ele dar uma segurada e deixar os pelinhos no lugar, tá? Eu uso o mais claro, porque eu acho que fica mais natural. Mais claro que é questão de gosto, ó. Mas tem também aqui o médio e tem também o escuro. Então, vai de acordo com a sua cor da sua sobrancelha, tá? O meu é esse, ó. O beijinho mais claro. E eu acho que é legal, ó. Porque fica tudo no lugar, não fica forçado. Porque eu acho tão feio, aquela muito marcada, né? Eu sou fã dessa sobrancelha toda de pé e que o pessoal tá na moda. Não gosto, gente. Eu acho que pra mim não combina, né? Tem pessoas que combinam. Mas pra mim, não. E eu acho que esse produtinho ajuda a deixar tudo no lugar, assim, bonitinho. Legal, né? Então, a gente tem tantos produtos bacanas, mas eu selecionei, assim, juro. Essa linha de serum tem vários. Eu acho que tem uns 10 desse. Que vale a pena vocês testar. Desses creminhos também. Esses outros, vocês viram que eu mostrei pra vocês, mas o meu favorito é de rosa mosqueta. Então, esse aqui, acho que custa 4, 5 reais no site da Mauro. Então, vale a pena você comprar produto de qualidade. E a Max Love tá tanto tempo aí no mercado. Eu acho que vale a nossa credibilidade, tá bom? E se você quiser comprar esses produtos em atacado, a ATM distribuidora, ela vende com o melhor preço e custo-benefício pra vocês, tá bom? Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês. E lá eles têm um catálogo e vocês conseguem ver tudo com o melhor preço da região da 25 de março. Às vezes você compra na Mauro, pra vocês que quer comprar um, dois, você quer comprar uma caixa desse, a ATM vende pra vocês. Você compra 3 caixas desse, a ATM vende com o melhor custo-benefício, tá bom? Eles entregam pra todo o Brasil e aí você adiciona e vê o catálogo, tira suas dúvidas, fala que é meu seguidor, com certeza você vai ter um desconto a mais e vale super a pena. Agora, se você quer comprar unidade, vai lá na Mauro, em Gris de Babi e ainda ganha 5%, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu mostro tudo isso pra vocês, testando ao vivo, em primeiras impressões, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus, curte, comenta, manda esse vídeo pra um amigo, pra gente ter bastante visualização. Um beijo e até mais. Bye!